Música Pois é meus amigos, aqui é o acesso Quem vai pra Manicoreia Nessa direção aqui, AM174 Aqui era BR174 na época Que a intenção era ligar lá de Vilena Ela sai de Cáceres e Vilena E Vilena ia ligar aqui, mas não deu certo Então ela deixou de ser BR e passou a ser uma AM Entendeu? Rodovia Estadual Então, ó Aqui é a AM174 Estrada de Manicoreia Conhecida aí como Ramal de Manicoreia É isso aí meus amigos Vamos deixando aqui o entrocamento com a estrada de Manicoreia E vamos seguir viagem agora A AM174 Quem vai pra Manicoreia Era aí que eu queria filmar na ida, né? Eu não sabia que aí Aconteceu Belzinho Aconteceu Belzinho Ah garoto, você caiu pra cá Caiu pra cá Bora Se caiu de novo eu amarro ali Ali que é a entrada que vai pra Manicoreia Município Amazonense Se você for pra Manicoreia por estrada Você tem que vir aqui na 319 Até que no 341 E entrar naquela estrada ali Dá mais ou menos uns 450 quilômetros de Manaus Vamos ver se ela consegue ir Senão eu desço e empurro ela Passou 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 Cara, esse lado está melhor. Estou tomando um banho, sujando a minha última calça, está bonita. Está guerreiro aí, está doido, só barro, está do outro lado aqui é guerreiro, aí precisa só barro, vou tentar tirar logo isso aqui com a mão logo com esse barro, um pouco de excesso aqui, aqui entra a pedra, entra um bocado de coisa, ai, vou sentir um pouco aqui da corrente aqui. Você vê que o capa corrente dela eu deixei lá em casa, lá em boa vista, ainda bem, porque eu vencei ele porque com certeza entra a lama nele, é dar trabalho, entendeu, para tirar. Não só para tirar, mas também, acho que eu nem conseguiria andar direito com o capa corrente, é para vir aqui e ter que tirar. Não é andar na salta não, a salta é mais de boa. vai na calça, a minha calça está toda suja. Ai. Cara, veio para dar partida nela uma luta, ó. Vou botar a sandália porque machuca, mano. vamos lá. Vamos lá. Tem mais um terceiro barro indo na frente aí. Tirei um pouquinho do excesso aqui, vou poder passar aqui. O sofrimento está acabando. Tô já nos últimos momentos do fim do trecho do meio da BR319. Eu não sei mais não, tem que aqui mesmo. Se ele está forçando muito a moto, desce e empurra que é melhor. Tirei para o outro lado, agora tem que ser esse aqui mesmo. Cara. Tem que ser para o outro lado mesmo que aqui vai dar trabalho passar. Bora guerreiro, bora. Aqui já está mais fácil, ó. Aqui ia ser difícil passar, ó. Aqui já está bem melhor aqui. Olha, aqui ia ser difícil demais passar aqui. Nossa. Que eu vou ter que ir montado nela. Não, acabar escorregando aqui. Vamos. Ok. Vamos lá. Vamos. Vamos. Cara do céu Esse aqui Ainda tá aí de boa Eu tô pensando Que vem lá no lote C É isso que eu tô pensando Oi Vou mostrar pra vocês aqui Oi, cara Você é doido, meu Tem um pessoal parado ali na estrada Isso aqui é alguma manifestação Que tá dentro ali Acho que não Tá dentro ali na estrada Tá acontecendo aqui Ih, rapaz, parece que o touch aí tá feio Ou tô tendo alguma manifestação Alguma coisa do tipo Puta merda E aí, cês tão aqui E aí Já chegamos em Manaus Consegui Consegui E como é que tá por ali Quer filmar? Mata aí, peraí Deixa eu descer aqui Tô vindo lá do Gaúcha Olha quem quiser filmar a moto aí Olha lá Só barro Eu tô vindo de Rio Branco E tô indo pra Boa Vista Eu sou de lá Socorro tá vindo Socorro tá vindo Esse é o Dona Zenaide Acho que eu já ouvi falar nela É, né Tá feio aqui, ó O pessoal tá falando ali Que tem 20km assim Deixo de barro Ando um pouquinho bom em barro Ando um pouquinho bom em barro Aí o trator tá vindo ali, ó O trator tá puxando o ônibus ali, cara E vai puxar essas caminhonetes aí tudinho, ó Aí, ó Tão de caminhonetes aí Quatro caminhonetes Minha guerreira tá ali, ó E aí, pessoal Sistema que é bruto Aí tem um carro ali Vai ter que puxar o carro primeiro Pra ouvir o ônibus Cara, na hora que puxar o carro Eu vou meter minha moto ali Aqui no cantinho Não dá pra passar Que é só barro Deixa eu analisar aqui Como é que tá aqui A situação Vamos ver aqui Como é que tá A estrada aqui Dá uma analisada logo aqui Cara, tá feio de merda Não dá pra ir por aqui, ó Dá pra mim ir por aqui, ó Vou esperar o trator vir O trator vai puxar um carro ali E aí, ó Não, tem que esperar o ônibus sair Tem que esperar Tem que esperar o ônibus sair Pra poder... Pra poder eu passar Porque o ônibus vai atrapalhar Minha passagem Eu não vou ter como sair Nem pro lado nem pro outro Então tem que Deixa ele sair Esqueça, não vai dar pra chegar Nunca posso, não Eu acho que hoje Vai dar pra chegar até Até o... Quilômetro 300 mesmo Lá na... Terra Rica Pousada Terra Rica O trator ia puxando aí A maior dificuldade Cara, tá no inverno não, viu Tá no verão Aqui na Amazonas Tá no verão Imagina no inverno isso aqui, cara Ainda bem que tem as máquinas aí Pra puxar os caras, né Não posso ser as máquinas aí Meu Deus do céu Imagina só Bom, pessoal Eu vou A ônibus parou bem ali, ó Não sei que o ônibus ia vir, cara O ônibus parou bem ali, o ônibus Eu vou... Tentar ir na base da porrada mesmo É o jeito Não tenho o que fazer, não Porque... Deixa o ônibus vir Que o ônibus parou bem ali, ó Bora Bora Oi? Oi? Passa não Por aí, passa Eu vou descer Eu vou empurrar ela Tô voltando Ah, fui em Rio Branco e voltei Boa lá Boa lá Obrigado Obrigado Me ajuda a puxar aqui, irmão Boa lá 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 Para, se não for assim não vai não Hã? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E mais aqui ainda. Olha o segredo que... Esse lado aqui... E aí... O que está de boa aqui? Está mais de boa. Não vai falar que parece que tem mais lama dessa daí, cara. Parece que está aí pior. Aí, pessoal. Faz uma torre da Ebratel aqui, ó. Aí, ó. Faz uma torre da Ebratel. O próximo agora, só depois do Terra Rica. O que eu tenho foi o seguinte. Vou ter que dar um jeito de ir para o outro lado, porque aqui está fundo. Vai me dificultar eu passar aqui. Ou não? Deixa eu tentar ir para o outro lado. E aí, descer. E aí, descer. E empurrar. O meio está seco, olha aí. Melhor do que aquele outro lá. Vou dar uma força aqui para ela aqui. E aí, vai. E aí, vai. Vamos lá. 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 Meu irmão do céu. Vamos lá. 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 Vamos ver aqui O melhor é por aqui Por aqui Deixa eu nivelar a moto aqui Ufa Tem mais aqui Mas é de boa Graças a Deus Bom pessoal Os piores textos já passou Ficaram para trás até o presente momento Agora sai essa parte aqui Mas Isso aqui está tranquilo Vamos parar aqueles trechos passados ali Chegando aqui no quilômetro Trezentos e Trezentos e onze Faltar onze quilômetros para chegar na pousada Na terra rica Bora xicar Só espero que não anoiteça né Dizem que essa que tem na frente aí Dizem que é lá na frente Dizem que é o pior que tem Daqui até a pousada terra rica Depois está só para isso Falta nove quilômetros para chegar na pousada terra rica Eu vou ver se eu encaro ou não Que é uma coisa a moto passa tranquila Agora carro Ah essa lama aqui Dá para encarar Se for essa daqui Que é uma coisa é carro É moto passar Agora uma coisa é carro Bora ver aqui Está melhor do que aquela outra ali parece Bora ver aqui Cara Cara eu vou dar uma analisada Eu vou dar uma analisada Não espetam não Caraca eu vou dar uma analisada aqui Vou dar uma estudada aqui Onde que eu vou passar Tá porra tá feio aqui cara Cara tá feio aqui cara Cara tá feio aqui Caraca Tá feio aqui né Nem minha moto vai passar aqui né Cara tá feio aqui ó Cara tá feio aqui ó O suporte tá vindo aí né O suporte tá vindo aí né O suporte tá vindo aí né Rapaz Vai sopar aí Tá feio aqui ó Não vou passar não macho Aí eu vou ver se o suporte tá vindo aí Eu vou ver se o suporte tá vindo aí O suporte tá vindo aí Eu tô vindo de Porto Velho O suporte tá vindo aí Rapaz ele tá vindo pro rumo dali Tá um pouquinho distante ó Eu não vou passar não velho A moto passa? Mas será que alguém me ajuda aí? Aqui né Será que alguém me ajuda aí? Se alguém me ajudar eu vou Tentar passar aqui Só que eu vou descer da moto e vou empurrando ela Vamos lá Não vai não Não vai não Não vai não pessoal Não vai não Não vai Eu vou tentar ir com ela até ali Eu vou tentar abrir aquela passagem com a mão Vamos ver se eu consigo passar Cara do céu Ela lascou não vai Só vai até aqui Com uma boa notícia O parceiro tá me informando aí Tá vindo uma reta escavadeira Eles vão cavar isso aqui tudinho Eles vão abrir isso aqui Pra gente poder passar Entendeu E tá aí a guerreira tolou aí Deixa ela aí Deixa eu desligar a gasolina dela aqui Deixa ela aqui E aí o rapaz tá vindo aí Ele vai Vai vir na reta escavadeira Vai cavar tudo isso aqui E vai liberar o tráfego pra gente passar Então vamos aguardar aqui Nós estamos esperando aqui O suporte aqui Eu só entrei Porque Me falaram que tinha dois motoqueiros Que conseguiram passar Mas aí eu fui na Eu errei também Eu ia ter esperado aqui Entendeu Minha moto atolou aí Não sai mais só Só os homens agora que vão tirar Aí ó Tem um caminhão lá embaixo Esperando Uma caminhonete bem aqui E aqui dois ônibus aqui Um da Siqueira Turismo E outro ônibus lá também A gente tá esperando o suporte aqui chegar Vão vir com uma reta escavadeira Pra S né Com aquela máquina de cavar Eles vão cavar bem aqui Pra tirar essa crosta aqui E aí liberar o... Estamos aqui pessoal Ainda esperando A máquina chegar Eles estão Mais ou menos a 10 quilômetros daqui Só que eles estão ajeitando Os buracos ali pra frente Os atoleiros Aí depois que eles vão chegar aqui ó A guerreira tá ali Esperando socorro Eu tô aqui junto com ela Aqui ó KM309 E o ônibus tá aí ó Siqueira Turismo Tem outro ali atrás também Não era pra mim ter entrado não pessoal Entendeu Eu fui na esperança de dar certo Pra quem me falar Que tinha dois motoqueiros Que conseguiram passar aqui E aí eu fui acreditando Entendeu Não era pra mim ter deixado Minha moto aqui em cima Mas tudo bem A máquina apareceu aí ó Passo pra estrada Olha aí ó Vamos levantar aí As panestradas aí Agora vamos aguardar né Na máquina aí Pisa trabalhando aí ó 10 horas da noite já E é isso aí pessoal A máquina ainda segue trabalhando aqui ó Pra abrir a estrada aqui Pra gente passar Dá pra ir nesse cantinho aqui Mas O rapaz tava falando ali Se eu tivesse pneu cravudo Dá pra ir Que é o Garra Cross Mas o meu não é Vou esperar Pela máquina aí Terminar aí Segui viajar até o Km 300 lá na Ana Maria né Na pousada Terra Rica Falta 9km até lá Espera aí O parceiro lá Conseguiu tirar minha moto lá Que tava ali né Conseguiram Graças a Deus É tudo certo O trator liberou aqui Vamos passar aqui Essa da esquerda aqui Tá melhor Essa da esquerda aqui Me ajuda aqui Não Não Espera aí Se dá pra ir Ah por isso Ai caramba Ah 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 Boa É né Já Não dá só empurrar pra mim Ai Cadê Peraí Caralho Foi mal Tu quer passar aqui pra mim? Peraí 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 Porra Caralho 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 A gente já sai daqui né Peraí Peraí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto